Atenção pessoal, quem tiver interesse, estou vendendo aqui um Honda Fit LXL 2011-2012, câmbio manual, tá? Esse carro está bastante conservado, hoje ele está com 32 mil quilômetros, mas pela média, está a quilometragem boa pela média anual, ok? É um modelo LXL, top de linha, tá? Como é LXL, ele tem alguns itens, como por exemplo, ABS nas quatro rodas, tá? Recentemente agora, eu coloquei quatro pneus novos, pneu está zero. Quem comprar, quem adquirir esse carro, não vai ter dor de cabeça, não vai esquentar a cabeça com pneu, nem tão cedo, ok? É um carro, quem quer carro zelado, quem quer carro de procedência, o carro é esse aqui, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui na parte interna. É um modelo top de linha, gente. Tá? Os bancos bem conservados. O assoalho aqui, os carpetes, tudo bem cuidado, ó. Ok? Porta revista. Painel bem conservado. Sempre procurei ter cuidado com o painel, não deixar no sol. O painel é bem bonito. Por ser esse modelo, como eu falei, LXL, eles têm alguns itens a mais. Por exemplo, esses porta-trecos. Tem bastante porta-treco aqui. Como vocês podem observar, o carro tá bem conservado, tá novo, viu? Ó, porta-treco aqui. Porta-treco aqui. Entre os bancos. Só pra salientar, eu sou o segundo dono desse carro, tá? Segundo, então, pra quem for adquirir, realmente, será uma excelente aqui de salão. Honda 50, Ele e, Jesus e' ali, carro para 15 minutos, Oferedo, Optimil業 life! Obrigado.